O acidente aconteceu por volta das 19h30min, noite deste último domingo. Duas horas atrás, ou menos de duas horas, teria acontecido outro acidente, onde registramos na Avenida 2 de Junho, com a rua Rio Branco. Este que estamos registrando agora, aconteceu na Avenida Marechal Rondon, cruzamento com a rua dos pioneiros, bairro Princesa Isabel. Aqui no local, ainda já estão as marcas da onde saiu deslizando a motocicleta, e logo à frente, onde ela ficou parada. O condutor da motocicleta, com algumas escoriações, foi socorrido pela unidade de resgate do corpo de bombeiros, até o hospital Euro, hospital de urgência e emergência aqui da cidade. E o bombeiro esteve aqui, fez os primeiros atendimentos, o encaminhou para atendimento médico. As informações é que o condutor desta motocicleta CG de cor preta, ele seguia pela Avenida Marechal Rondon, sentido a rua 15 de novembro. Já o condutor da outra motocicleta, uma CG de cor verde, ele seguia pela rua dos pioneiros, sentido a Avenida 7 de setembro. E ao chegar aqui no cruzamento da Avenida Marechal Rondon, que é a preferencial, o mesmo disse que tentou frear, mas a motocicleta não freou, e ele acabou então avançando a preferencial, no momento que passava o condutor desta motocicleta, e a colisão foi inevitável. Então, ele estacionou a motocicleta aqui do lado e veio rapidamente dar assistência para o condutor desta motocicleta, CG de cor preta, até a chegada do corpo de bombeiros e foi encaminhado para atendimento no hospital de urgência e emergência aqui da cidade de Cacoal. Era um homem, um rapaz, que no caso ele corrigiu com o veículo e veio cair ao solo. O capacete também saiu da cabeça e ele teve... Ele estava consciente e teve uma avulsão na cabeça, a parte retirada do couro do cabelo dele, um pequeno pedaço. Ele estava consciente, orientado e estava sentindo dores no braço direito e aparentemente estava sentindo dores no dedão direito do pé. Eu sei que não é competência do bombeiro, mas o senhor mencionou aí que também estava sem o capacete. Será que o capacete teria saído no momento da queda ou foi o que tiraram ali antes da chegada do bombeiro? Segundo a própria vítima, ele estava de capacete e o capacete saiu da cabeça. No momento da colisão? Da colisão, isso. Ele estava de capacete. Como podemos classificar isso? Um risco para o condutor de motocicleta não ter a jaguar de forma adequada? O correto é você estar com a jugular presa no capacete, mas no caso dele ali não se sabe se ele estava preso ou não. Foi questionado ele e falou que não sabia se estava preso ou não no momento. Mas o correto é estar preso porque evita que o capacete seja a gente da cabeça.